Deixa que os povos a use de argumento Sobrevivendo e vivendo momentos Deixa que os povos a use de argumento Dizer que foi pro roubo que eu saí do sofrimento Dou até razão com o LH e com o Kali Os trampos nunca blocam Mas é o talento que faz de todas as borrachinhas de nobre Falando em borracha, taca fogo E faz fumaça que desestourou mais um BR dá um zoom, zoom, zoom Totaliza nossas férias em Cancun E a que me ama vai do lado As que me caram, me esperam na quebrada Eu vou voltar mais afiado É que o Jenis vim, 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 vim Era conquistado, hoje virou conquistador No conforto da Volvo E deixou a família bem e o nas perversas Passa o rodo É que o menor vim, 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 vim Era conquistado, hoje virou conquistador No conforto da Volvo E deixou a família bem e o nas perversas Passa o rodo E o nas perversas Passa o rodo Sobrevivendo e vivendo momentos Deixa que os povos Deixa que os povos usem de argumento Dizer que foi pro roubo que eu saí do sofrimento Do até razão com o LH e com o Cali Os trampo nunca bloca Mas é o talento que faz de doura borrachinha de norte Falando em borracha, toca fogo e faz fumaça Que de sustourou mais um BR, dá um zoom, zoom, zoom Localiza nossas férias em Cancú E a que me ama vai de lado As que me encara me espera Na quebrada e eu vou voltar mais afiado É que o genis Vim, vim, vim… Era conquistado, hoje virou conquistador No conforto da Volvo E deixou a família bem e o nas perversas Passa o rodo É que o menor vim, vim… Era conquistado, hoje virou conquistador Do conforto da Volvo e deixou a família bem E nas penezas passa o rodo E nas penezas passa o rodo E nas penezas passa o rodo